Olá, bem-vindos à nossa Hora do Conto, desta vez com uma história de Estranhas Criaturas, de Cristina Rubio. A história que vos trago hoje, na nossa Hora do Conto, tem como título Estranhas Criaturas, de Cristina Rubio. Era o verão aborrecido, até que deparamos com um mostreoso cartaz, festa, dançamos merengue, salsa e chá-chá-chá. E comemos muito bolo de chocolate, demasiado bolo. Ou voltamos para casa, qual não foi o nosso espanto? As nossas casas tinham desaparecido, só encontramos o que delas restava. Como vamos abrigarmos a chuva e protegermos do sol? O que vamos comer? Um dia, demos com uma montanha feita de várias coisas. Que usamos para construir casas novas e luzidias. Mas algo não estava bem. As casas eram derrubadas pelo vento. E não davam frutos. Então, decidimos procurar as nossas antigas casas. E encontramos-as, mas partidas aos bocados. Tentamos falar com as estranhas criaturas que tinham feito tal coisa. Mas elas eram muito ferozes. Foi mais fácil comunicar com os pequenos guardiões das criaturas. Eles ajudaram-nos a traçar um plano. E o plano funcionou na perfeição. As estranhas criaturas também gostavam muito de dançar. Fomos rápidos e silenciosos. Ao voltarem da festa, as criaturas não encontraram as suas casas. Só as pistas que tínhamos deixado. Foi assim que deram connosco. Não era fácil explicar-lhes que, na verdade, tinham roubado as nossas casas. E que nós precisávamos delas. Mas, por fim, compreenderam. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Tal como vocês foram vendo as imagens que foram passando, os animais viviam em abrigos. Abrigos esses que eram construídos nas aros. Então, a minha sugestão para este dia é que vocês façam um desenho e usem bastante a imaginação e construam, então, desenhem os abrigos destes animais da história. Boa! Bom trabalho, então. E até à próxima. Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Transcrição e Legendas Pedro Negri